Lá em casa, quando eu vou guardar comida na geladeira, eu deixo na panela mesmo. Isso evita que a gente tenha que colocar em potes e depois lavar a panela e os potes. Mas o importante é guardar o alimento frio, levar a panela fria para a geladeira. Assim a gente evita o consumo excessivo de energia. Participe do movimento água. Participe do Água Pé de Água. Escolha uma dica a Catu para gravar e envie para a gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água.